Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ronald destaca a confiança do Maringá antes da semifinal contra o Operário. O Maringá enfrenta o Operário nesta quinta-feira, às 20h, de Brasília, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Parananaense. Depois de golear o Cascavel, o time vai até o Germano Krieger em busca da vantagem. Titular e destaque na zaga do time visitante, Ronald destacou a excelente campanha feita por sua equipe até aqui. Segundo ele, o Maringá está pronto para chegar até a final. Estamos fazendo um grande campeonato, e não é à toa que chegamos até essa fase. A confiança está alta, pois sabemos da nossa qualidade e precisamos conquistar um bom resultado jogando na casa do adversário, disse o jogador. Ronald já demonstrou ser um zagueiro com presença na área. Além de se destacar nas bolas aéreas, o defensor foi responsável pelo quinto gol da equipe na goleada sobre o Cascavel. De acordo com o Camisa 14, a bola parada é bastante treinada, e pode ser um fruto em mais uma fase decisiva. Fiquei muito feliz pelo gol e acredito que é uma jogada muito forte do nosso time. Temos trabalhado bastante essas jogadas de bola parada, e se Deus quiser vamos saber aproveitar lá na frente. Destacou o defensor no próximo domingo. A segunda partida será no Maringão. O outro duelo da semifinal está sendo entre Atlético e Coritiba. No jogo de ida, o coxa levou a melhor jogando fora de casa.